Fala meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje é vídeozão 2, tá? Que é a recuperação do amortecedor traseiro da Lander, o original, beleza? Pra você que não assistiu o vídeo 1, vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês. Assiste o vídeo 1 lá, que tem muita dica boa também. E esse é o vídeo da recuperação do amortecedor original. Desse cara aqui, ó. Original. Então galera, desde já, fiquem no vídeo aí até o final pra vocês não perderem nada. Bom, então vamos pra continuação do vídeo. Esse aqui agora é o amortecedor original da Lander, tá galera? Pra quem não assistiu o vídeo anterior, vou estar deixando aqui embaixo na descrição. Que é como fazer a montagem desse amortecedor aqui, porém é o paralelo. No entanto que nesse vídeo aqui eu já me adiantei. Já coloquei aqui o bico de nitrogênio, pra não ficar um vídeo muito grande. Se você tem dificuldade ou não sabe colocar, o vídeo 1 tem todo o passo a passo aí da instalação. Aqui tá ele todo desmontado, tá galera? E eu demorei um pouquinho a gravar também, porque eu não tinha os retentores e nem o bico tinha acabado aqui na oficina. Eu encomendei, esperei chegar. E como eu posto o dia a dia da oficina aí pra vocês, tive que aguardar um pouquinho pra fazer esse vídeo aí. Então galera, vou posicionar o celular aqui. Vou fazer a montagem desse amortecedor aí e vou explicando pra vocês. Bom galera, então bora lá. Vou colocar um pouco de óleo aqui nessa tampinha aqui, pra eu fazer a lubrificação das peças. Aqui eu já coloquei o batente do amortecedor. Vou botar aqui a tampinha. Aqui galera, eu já coloquei também a buchinha e o retentor novo, tá? Tchau. 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 Bom galera, eu dei um pause. Vou mostrar isso aqui pra vocês, ó. Aqui dentro, eu fiz uma entrada pra uma trava, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu fiz um canal pra uma trava. Esse amortecedor, como ele é soldado Ele é fechado na solda aqui Aí eu vou fechar ele com um sistema de trava Aí aqui a montagem desse amortecedor É o seguinte Ele tem essa válvula aqui de separação Entre o nitrogênio e o óleo ali Pra gente fazer a montagem Tem que retirar a válvula aqui Já já vocês vão entender porque tem que tirar a válvula Os amortecedores Honda, galera Eles tem uma conformação mecânica aqui E essa válvula de separação aqui Ela fica presa aqui dentro, ela não sai Porém os amortecedores Yamaha São completamente desmontáveis Você tirou o gás, enfim Tirou tudo aqui, você puxou ele Só que sai também Os amortecedores Honda já não Fica preso aqui dentro Então pra montar esse cara aqui Eu uso um pouco de óleo Pra passar aqui nesse ringuezinho de vedação A montagem dele É esse cônico aqui, ó Pra fora Que aí a válvula vai Se caso chegar e encostar Ele tem o rebaixozinho aqui pra porta Coloquei ele até o fundo lá, tá galera? Ele tá até aqui Agora eu vou pôr o óleo Quantidade de óleo Muita gente me pergunta a quantidade de óleo Galera, a quantidade de óleo É de acordo com o que dê pra gente fechar a suspensão Não pode entrar o óleo em excesso Senão a gente não consegue fechar Então assim A gente faz um cálculo Mais ou menos aqui assim A gente vai colocar Todo o conjunto E o óleo tem que ficar Aqui assim Beleza? Então fica difícil Eu falar pra vocês Uma quantidade exata Porque cada amortecedor Leva uma quantidade de óleo Esse aqui, galera É o furinho de livre passagem, tá? O famoso bypass Que a gente chama No caso desse amortecedor É na própria haste Na hora de montar aqui Faz uma sujeirinha E tem um modelo desse amortecedor aqui Que não tem esse furo, tá galera? Fazendo a sangria do ar aqui Do sistema Beleza Vamos fechar agora Vamos fechar agora Vamos fechar agora Beleza, tá encaixado Fechei a suspensão Agora a gente vai pressurizar, tá galera? Bom galera Bora pressurizar ele agora Pra gente finalizar o trabalho É galera Esse na mão não vai não, tá? Mas ficou pelo que eu queria Quem vai usar esse amortecedor aqui É bem pesadinho Então é isso aí Agora eu vou fazer o teste de vedação Mostrar pra vocês aqui Aí galera Vamos pro teste de vazamento Vazamento Tirei do cavaletezinho aí O celular Pra poder mostrar melhor pra vocês Sem vazamento Ficou 100% Parte de baixo dele aqui também Sem vazamento nenhum Agora eu vou fazer uma limpeza Esse amortecedor aqui Pra gente montar Ele realmente vaza, tá galera? Um óleozinho Justamente por não soltar esse pezinho aqui Então na hora de montar Ele é diferente dos amortecedores Honda Então agora eu vou fechar esse pezinho aqui Montar a mola Fazer o que tem que ser feito Finalizar esse trabalho Amortecedor montado Dei uma tintazinha na mola No jeito galera E eu fiz um serviço aqui Com o próprio Superbond E açúcar Pra fechar essa tampinha aqui Só dei um lixamento Tá galera? E ficou bonitinho o negócio Finalizar a montagem dele aqui Já volto com ele montado Pra mostrar pra vocês Tá aí Serviço finalizado Dei uma tintazinha na mola também Pra ficar bonitinho Isso aí Agora é só pôr na moto Galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Qualquer coisa mesmo Deixa nos comentários aí Que eu respondo a todos vocês Tamo junto E até o próximo vídeo E mais uma vez aí Agradecer a todos vocês aí Que acompanham os vídeos do canal Tamo junto galera